A Confederação Amapaense está realizando um excelente trabalho, visando formar uma base sólida no tênis de mesa em Macapá. O cubano Pavel Oshamendi, veterano campeão da seleção cubana, é o responsável técnico pelo treinamento da seleção amapaense. Sim, lá tem quatro clubes, mas tem muitos atletas, por exemplo, eu estou treinando na seleção, dez jogadores na seleção, o principal, mas na seleção intermediária, os mais garotos de pre-mirim, mirim, e temos mais abaixo na base, garotos que estão começando a surgir em três meses. Essa é a estrutura que temos para agora no Amapá. Acho que a Confederação está fazendo tudo, pese a outros obstáculos que, por exemplo, eu queria que chegaram mais jogadores agora neste Tondeo, mas não aconteceu, mas acho que lá está fazendo um bom trabalho para que o tênis de mesa de Macapá seja um dos melhores daqui do Brasil. Comecei com dez anos e acabei na seleção depois dos Jogos Panamericanos, 2011, com 34 anos. Depois que eu saí da seleção, fiquei lá onde treino na seleção, na Havana, na capital, aí ajudando os atletas, que era o pré-olímpico. Nesse ano, se vai jogar o pré-olímpico aqui no Brasil, Rio de Janeiro, com Andy Pereira, Joan Mora e Moisés Campos. Eu ajudei a preparação deles para essa competição. E depois eu fui para a minha província, me dediquei a trabalhar com garotos pequenos de cinco anos de idade.